Um set 27 a 25, um set muito equilibrado, 29 a 27, desculpe, muito equilibrado, mostrando realmente que do lado de lá você tem uma grande equipe, que tudo pode acontecer. Então o Moderna tem que aproveitar as oportunidades que vão aparecer de novo, que apareceram naquele set, mas não soube colocar a bola no chão em determinados momentos, mas vai acontecer agora um outro set, vão aparecer as oportunidades e não pode desanimar de modo algum, é outro aqui no Band Sports. Saca em cima do Engapê, levantamento para ele, de manchete, explora o bloco, bloco triplo armado, o francês conseguiu explorar e fazer o segundo ponto do Moderna 2 a 1. Levantamento para ele, de manchete, explora o bloco, bloco triplo armado, o francês conseguiu explorar e fazer o segundo ponto do Moderna 2 a 1.